Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Estamos aqui na Fiat, mas não é a Fiat Matriz, eu não sei nenhum nome, é uma Fiat Barigui, mas eu não sei o nome dessa unidade aqui, acho que é a Alta 15, não sei, eu vou confirmar direitinho. Eu vim aqui para poder ver a Patrícia, porque parece que ela está aqui agora, e na verdade eu estava passando por aqui, vim só conhecer a loja, tá? Inclusive tem um Argo HGT ali, galera, que se fosse seminovo, que eu acredito que não, deve ser de cliente, de repente a gente até grava aquele Argo HGT ali, que eu tenho a maior curiosidade de saber como que eram os Argos antigamente. Eu vou deixar a câmera gravando, a gente vai entrar, vai falar na recepção, vai pedir para chamar a Patrícia, a gente vai conhecer, vou tentar trolar a Patrícia aqui, falando um monte de besteira, um monte de coisa, mas vamos ver se vai dar certo ou não, beleza? Vamos lá, vamos lá, a câmera está desligada aqui, vou botar ela bem baixinha para vocês verem, vamos lá. Entrando ali, né? Tá bom, obrigado, tá? Vamos ver se a gente consegue aqui. Tudo bem? Vamos ver se você consegue me ajudar, por favor? Claro. Estou procurando uma vendedora, ela é branquinha, tipo assim, parece um rocambole, sabe? Tem uns dentão branquinho, de canjica, ela é nova aqui, se eu não me engano, acho que é Patrícia o nome dela. Tá, exatamente, e eu já pensei nela quando você falou que eu sou a Patrícia. Teu nome é? É Sidney. Sidney, eu sou a Patrícia. Tudo bem? Fala para ela que eu sou do Rio e que ela me vendeu um carro que caiu a porta, eu vim aqui reclamar. Tá, beleza. Fala para ela. Sidney veio aqui reclamar de um carro que você vendeu para ele, do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Isso. Não, esse só está aqui confundido. Ah, não tem como confundir, né? Tá tranquilo, vou chamar ela. Tá bom, obrigado. Pronto, galera, foram atender aqui, vamos ver o que eu dou. Nossa, o Abarth aqui, eles vendem a Abarth aqui também, achei que eu não vendia a Abarth. Ela está ali? Está vendendo alguém, não? Não? Não, está de boa? Passa a porta. Não, brigadão. Tudo bem. Dá licença. Não, eu vim aqui reclamar de um carro que você me vendeu que caiu a porta. Vim lá do Rio de Janeiro atrás de você. Como você está? Meio, graças a Deus. Tudo bem? Falei para ela, a menina falou, já estou até gravando com você. Falei para a menina, eu quero conversar com a vendedora, ela é nova aqui. Ela é branquinha, tipo um rocambole, assim, sabe? Tipo, tem um sorriso que ela passou. Leaky paper no dente, assim. Tá? Como é que você está? Bem, graças a Deus. Então essa é a sua nova casa. Tudo bom, querido? Nova casa. Essa é a sua nova casa, que legal. Vim conhecer a sua nova casa. Vamos lá. Você me apresentou ao gerente lá, para a gente conseguir fazer alguma coisa aqui. Sim, sim. Beleza? Vamos ver? Vou soltar. Se ele não estiver em reunião também. Não, não está não. Você falou que vocês vêm no Abarth aqui também, né? Também. Mas você não tem testes de trabalho do Abarth. Não, aí só uma nova vez. Tudo bom, querido? Tudo bem? Como é que você está? Tudo bem? Mas você diria, ah, você vai ver aí com você. Exatamente. A gente fazia um trabalho em uma outra loja, né? E a primeira pessoa na outra loja que me recepcionou foi a Patrícia. Ela veio para cá. Você veio? Então, foi? Você veio junto. Exatamente. A gente vem junto, entendeu? Eu até falei com ela. Falei, cara, arruma para mim um Ponce. Qual foi o modelo que eu falei? O S-Design. O S-Design branco, que já tinha um inscrito querendo comprar um S-Design, que ele comprou na Barigui. De onde ele era? Ponta Grossa. Legal. Aí ele falou assim, se você tiver um para mim, eu cancela a compra aqui. Ele falou assim, mas, cara, está difícil de achar esse carro aqui. Está difícil. Lá no Rio, a gente tem um monte sobrando, né? Você é de onde? Sou do Rio. Sou do lugar. Inclusive, achei o Pulse com o teto preto, sem teto preto, porque no site não tinha isso. Aí agora parece que tem bastante. Aí vim conhecer a loja aí hoje. Você está aí, cara? Fica à vontade, toma um café. Filma, fica à vontade, precisa de ajuda. Bom, você tem que contar da parte aí. Fica à vontade, precisa da gente estar disposto. Tá bom, amigo. Obrigado, tá? Obrigado por ser bem dito, tá? Obrigado. Vamos lá. Então, aqui, aqui já tem mais acessórios. Nossa, já tem acessórios aqui, né? Cara, aqui é completo. É a Nike que cuida. Nike que cuida isso aqui? Olha. Isso aqui é a fabricação. A Nayara que cuida aqui. Fabricação própria de vocês? Sim, tudo da Fiat. Chique, ó. As camisetas, até a camisa social. Os lábem mais, né? Entendi. Aqui são os acessórios, né? A parte dos acessórios. Como é que é o nome da Fiat aqui, que eu esqueci o nome? Aqui é Fiat Barigui Auto da 15. Auto da 15. Eu só falei Fiat Barigui, eu não sabia o restante. É, eu só falo Fiat Barigui o 15 aqui. Aí, a parte do pós-denta já. Tem a nossa oficina própria. Recurou que fica todo mundo olhando pra gente, né? Deixa eu chamar atenção falando alto. Então, o stop é unificado. Então, como a gente tem quatro Fiat só de Barigui, Então, um dia que ele é unificado aqui. Hum, entendi. Ah, isso aqui é palheta de cores, não? Sim. Você só tem marrom, né, pra vender, né? Não, não, não. Aqui não tá. Vamos cortar, corta. Só tem carro marrom pra vender, cor madeira. Mas é que eles tiraram agora ali. Vamos cortar. Deixa eu te perguntar. Tá, test drive, a Abarth vocês não têm? Aqui não, mas a gente leva o cliente até onde os test drives dos Abarth estão. Ah, tá, entendi. Então, a equipe hoje aqui, ela comporta sete vendedores, mais um jurídico e o gerente. Aí tem toda a preparação, é feito tudo aqui, a entrega técnica, tudo certo. Legal, essa loja parece ser nova, né? É, nova. Antes ela era no outro lugar, agora passou pra cá. Aqui são os test drives. Eu fui na esquina antes dela. É? Nem você conhecia a loja. Nem eu não conhecia. Nem eu conhecia. Aí, ó, pra você ver, né? Então, aqui, ó, todos os test drives, né? Todos os test drives. Inclusive, a gente vai fazer da estrada, né? Não sei, dá pra fazer hoje? Você vai fazer? Deixa eu ver que horas são. Não sei nem que horas são. Ah, então dá tempo. Dá tempo. Não sei ter horário, mas dá tempo sim. Eu tenho que buscar minha filha na 11 horas. 11 horas, 11 e meia no colégio. Mas é, lá em São João, a gente tá pertinho aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tem um... Tem um... Pô, Jesus, foge o nome dos carros pra mim. Um Argo HGT. É de cliente? Não, aqui já é a parte do semi-novo. Quanto custa esse HB20 aqui? Ah, esse eu não sei. Então, eu queria filmar aquele HGT ali, mas eu não sei. Aquele HGT? Eu não sei se é de cliente. Eu posso pegar alguém do semi-novo pra te ajudar. Consegue ver isso aí? Porque aí é com eles, mas eu consigo sim. Consigo mexer. Tá, então eu vou fazer o seguinte. Deixa eu pegar aqui a minha habilitação. Na verdade, é o celular, né? Que é digital. Eu sou certeza. Ah, com vocês assim, né? É, porque o rapaz pediu pra botar aqui. Por isso eu tô perguntando. Não sei se é de cliente ou se não. Acho que semi-novo é só aqui. Rapaz, essa música vai acabar com o meu vídeo. Peraí, deixa eu pegar o meu celular aqui. Como é que eu faço pra eu mandar habilitação digital pra vocês lá pra gente fazer o test drive? Mano, não tem meu WhatsApp? Pode ser. Não dá arquivo PDF. Eu gostei daqui, sabe? A loja é bonita. Bem bonita. Ficou sabendo agora, né? Que agora eu sou contratado da Peugeot Citroën. Tô chique, garoto. Rapaz, tô chique. Tô sabendo. E agora dá pra gente ir. Agora com o motor Fiat ficou melhor ainda, né? Os carros de lá, ó. Rapaz do céu. Quarta frente começa. As fotos, tudo. Tem que incentivar aqui agora também. Eu falo com a menina aqui da recepção. Ou eu te mando pro WhatsApp e você resolve lá dentro? Não, pode mandar. Pode mandar. Tá, eu vou mandar aqui. Bom, galera. Eu vou finalizar o vídeo aqui rapidinho, porque a gente vai fazer o test drive da estrada, que ela prometeu há muito tempo. Nunca cumpriu, na verdade, né? Você vai falar que vai te entregar o carro em uma semana. Espere 60 dias. Não, eu entrei até em três. Em três de lá, tá vendo? Então a gente vai fazer o test drive. O próximo vídeo vai ser com o test drive da estrada. E aí depois eu vou ver como é que a gente vai fazer da Abarth, né? Porque é um carro que tem muita curiosidade de andar. Não, isso eu prometi. É, isso da Abarth ela promete. Tá vendo? Não esquece, não. Não tem problema de amnésia, não. Não cumprir, mas a gente vai fazer ainda. E aí a gente vai fazer o da Abarth também. O contato da Patrícia vai estar na descrição do vídeo. E se você quiser saber quem é a Patrícia quando vier aqui, você fala a mesma coisa que eu falei, que ela é branquinha e tal. Como é que a menina falou pra você? Ela chegou lá na mesa e falou o quê? Disfarça. Como é que ela falou pra você? Disfarça, mas tem um rapaz te procurando Sidney do Rio de Janeiro. Eu falei... Ela não falou nada do que eu disse, né? Quando você viu o vídeo, você vê como eu cheguei aqui. Só disfarça. Eu falei assim, não, pode chamar ele pra vir aqui. Tem certeza? Eu falei assim, pode chamar. Tem certeza foi a melhor, cara. Ih, alguém vendeu. Alguém vendeu. Vamos mostrar aqui. Alguém vendeu. Alguém vendeu. Vamos ver. É o Everton. Rapaz, a menina corre de um lado pro outro saber que não vai. É isso aí, galera. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Fiquem todos com Deus no teu próximo vídeo. E fui. Tchau.